Letícia Nobre pergunta se teremos que fazer as tais de campanha, como em São Paulo e Rio. Se sim, onde e com qual capacidade? Letícia, como eu falei, nós divulgamos essa modelagem, uma modelagem relativamente simples, com três cenários, para se prever o número de leitos que são necessários. Isso as autoridades locais têm que fazer também, junto com o Ministério da Saúde. Mas, seguramente, que essas medidas de distanciamento social, ao reduzir a velocidade da transmissão, vão dando o tempo necessário para que os serviços de saúde recebam, tratem, deem alta e possam ter capacidade de ir continuamente recebendo mais pessoas. Se a gente não tem essas medidas de distanciamento social, nós poderemos ter picos em que os serviços fiquem muito sobrecarregados. Eu não sei como anda hoje a ocupação de leitos de UTI em cada estado brasileiro, mas, quando a gente olha os dados da vigilância de síndrome respiratória aguda grave, a gente nota, por exemplo, que São Paulo tem um crescimento já nas últimas semanas, de importante, do número de pessoas com esse quadro. E, claro, que alguns estados, e, seguramente, Pernambuco, que também já tomou essas medidas, de fazer, se necessário, um aumento rápido da capacidade de leitos de UTI. Outras alternativas que se tem visto é para aqueles quadros com menor gravidade que necessitam hospitalização, porque a grande maioria não vai precisar, pode ficar isolado, auto-isolado em casa, quando é possível, com orientação por telefone, teleconsulta, fazendo outras alternativas para não sobrecarregar os hospitais. Mas, seguramente, que essa análise tem que ser feita diariamente, monitorando qual é a dinâmica da transmissão que está ocorrendo. Está em crescimento, está tendo um crescimento inesperado. Eu já atingi um determinado percentual de utilização de leitos que acende um alerta que eu tenho que ampliar em 20%, 30%. Ou seja, tudo isso exige um monitoramento muito preciso, por isso que a vigilância epidemiológica é chave, e esse planejamento tendo essas ferramentas de ampliação rápida da capacidade. Agora, eu estou vendo uma dimosar sobre teste em massa. Nós temos uma dificuldade para recomendar teste em massa. Como eu falei no vídeo, nós não temos ainda nenhum teste rápido que possa ser recomendado para utilização, para fazer diagnóstico. torço para que isso mude aí rapidamente nos próximos dias. Mas, nesse momento, os testes rápidos, os testes sorológicos, baseados em sorologia, eles têm um valor preativo positivo muito baixo. Eles podem gerar um número importante de falsos positivos e de falsos negativos. Tem estudos, inclusive, demonstrando que até o quinto dia, depois da infecção, eles têm abaixo de 50% de positividade. Ou seja, eles podem ser úteis no momento, talvez, para estudo sorológico, mas não é o caso que a gente está precisando. Por outro lado, os testes de PCR têm evoluído bastante. Nós já temos outras plataformas que conseguem fazer milhares de testes por dia. Como eu falo no vídeo, a gente está em contato com os dois grandes produtores de testes que têm plataforma, bastante plataforma, na América Latina e no Caribe. A própria Organização Pan-Americana de Saúde já distribuiu mais de 200 mil testes para os países da América Latina e do Caribe. Esses testes têm de ser utilizados dentro de uma estratégia. De acordo com a situação da transmissão no país, Profissionais de Saúde, por exemplo, é um grupo que é prioritário para testar, para identificar quem está ou não, para evitar que o Profissionais de Saúde seja um elemento de aumentar a transmissão. pessoas que têm sintoma. Há países que adotaram a estratégia de testar muito, como na Coreia, eles têm máquinas capazes de fazer milhares de testes por dia, mas não foi só isso que foi utilizado na Coreia. Ou seja, é importante adaptar a estratégia do teste, vendo os testes que estão disponíveis, mas seguramente usar um teste que tem um valor preditivo menor, positivo, menor que 50%, para testar pessoas sintomáticas, identificar se tem ou não com a COVID-19 é um risco e ao dizer que é negativo a pessoa, inclusive, sair de isolamento e começar a ser mais um fator para impulsionar a transmissão. Tem alguma previsão para o fim desse crescimento? A Luísa Arruda pergunta e fim do isolamento social. Luísa, como eu falei, essa tem que ser monitoramento diário. É muito difícil dizer que num país como o Brasil já é difícil, vamos falar estado por estado. O estado de São Paulo, o estado de Pernambuco, o estado do Rio de Janeiro, o estado do Amapá, eles têm dinâmicas de transmissão diferentes. Então, é muito importante o acompanhamento diário dos casos. Não é da confirmação de casos, porque a confirmação de casos ela registra o que foi a realidade da transmissão de alguns dias atrás. A gente tem que pegar os casos por data de início de sintomas e verificar qual é a dinâmica dessa transmissão. Se a transmissão está crescendo e está crescendo num ritmo que eu projeto que em duas semanas as minhas UTIs vão estar lotadas, é final de que eu tenho que aumentar o grau de distanciamento social. É isso que vários países fizeram. Aqui nos Estados Unidos a gente tem situações diferentes. Em Nova York foi decretado isso que as pessoas chamam aí o lockdown, ou seja, parou tudo mesmo. Aqui na região de Washington havia já uma recomendação de teletrabalho de muito tempo, de redução de todas as atividades não essenciais. A partir de sexta-feira se começou num nível maior de alerta. Ou seja, isso tem que ser monitorado. Claro, a partir do momento em que você consegue ir atravessando um período importante sem uma transmissão que comprometa a oferta de serviços de saúde essenciais, você pode ir adotando medidas de relaxamento. Tivemos até agora um caso que fez essa curva completa que foi a China. Então, são poucas ainda as evidências para a gente dizer de maneira prescritiva. olha, se fizer isso duas semanas depois, não, eu acho que tem que monitorar. Aqui mesmo, o presidente Trump que vinha falando só em 15 dias, ontem já reconheceu que isso vai tomar pelo menos 30 dias com avaliação diária. Então, é importante que cada país faça a sua avaliação com muito cuidado. Tem uma pergunta aqui se vinha o tinto protege para o coronavírus. Desconheça as evidências, eu li alguma coisa, mas, por enquanto, o que protege mesmo é lavar muitas vezes ao dia. Eu acho que isso é importante estar na comunicação. As pessoas não percebem muitas vezes que as superfícies contaminadas provavelmente têm um papel mais importante na transmissão. Então, por isso que a gente vê em alguns países, as pessoas passando aquele vaporizador em estações de metrô, de trem, de ônibus, em todos os locais públicos, porque toda a superfície que pode ser tocada por muita gente, correm mão, maçaneta, transporte público, etc., pode ser uma superfície contaminada que vai transmitir. Então, lavar as mãos muitas vezes ao dia é importante a etiqueta da tosse, proteger a tosse e o espirro com o braço se não tiver um lenço descartável e evitar contato com pessoas doentes. Eu creio que isso é, sem dúvida, muito importante. A Letícia Nobre pergunta como será a contratação de máquinas acionais de saúde? Eu não sei se é uma pergunta para a Secretaria de Saúde, eu não sei qual é a estratégia, cada um está fazendo suas estratégias. A Organização Pan-Americana de Saúde, nós estamos também contratando profissionais adicionais, tem, inclusive, quem tiver interesse em entrar no site da OPAS Brasil encontra um edital para termos mais profissionais. Míncia Sousa, já temos artigos que esse coronavírus veio dos pangolins, usados como alimento no mercado da China. Com relação com esse Covid, seria uma mutação? Olha, o coronavírus é uma família muito grande de vírus, não é? Tem vários coronavírus que circulam continuamente entre pessoas, causam resfriados comuns, tem gente que levanta a hipótese que isso pode explicar por que as crianças são aparentemente mais protegidas desse Covid-19. Nós já tivemos dois primos-irmãos desse, o Sars e o Mers, que tiveram a capacidade de produzir doenças graves e mortes. Temos agora esse Covid-19. Ele é muito parecido geneticamente com o coronavírus que circula em museus, mas não se sabe se ele veio direto de mocego para o ser humano, não se sabe se ele passou por outro animal. Todo local que tem contato entre pessoas e animais vivos é sempre uma área de risco. Eu só quero aproveitar isso porque eu já vi alguns vídeos que dizem que todos os mercados na China deveriam ser fechados como se só na China tivesse animal vivo de mercado. Quando nós olhamos a realidade da África, da América Latina, das áreas rurais, da periferia pobre das cidades, não é bem assim. Vamos lembrar que todos os grandes problemas que a gente teve no mundo nos últimos anos, o HIV provavelmente originou-se na África, desse contato entre macacos e seres humanos. Nós temos a ebola que começou na África, nós tivemos o H1N1 que começou aqui na América Latina, no México. Então, eu creio que todo tipo de preconceito contra algum país, alguma região, ninguém tem mercados desse tipo só porque quer, mas é muitas vezes por conta da pobreza mesmo, por conta das condições sociais que são, que obrigam praticamente esse tipo de contato. Mas, provavelmente, é um coronavírus que pulou a barreira biológica e aprendeu a se transmitir entre humanos e aprendeu bem, porque se transmite com a velocidade muito grande. O Eloísa Fonseca fala que é muito bom, obrigado, Eloísa. Parabenizá-lo em dias tão sombrios, tão escuros, você trazer uma luz para minorar esse desconhecimento nosso sobre o Covid-19. eu gostaria de fazer uma pergunta sobre a situação na América Latina. Houve uma projeção, um estudo foi publicado essa semana do Imperial College lá de Londres, que juntou quase 50 cientistas lá, e eles estimaram para o Brasil cerca de um milhão de mortes nessa epidemia. Então, eu gostaria de ouvir a posição de vocês da OPA, qual é a expectativa de vocês em relação à América Latina? Quanto vocês estão esperando em relação ao impacto em relação à letalidade aqui nas Américas? Vocês teriam alguma coisa a dizer em relação a isso? Ou vocês acompanham esse estudo em inglês, do pensamento desse cientista, ou vocês têm outra ideia do impacto na mortalidade do Covid-19? Obrigado pelas palavras e pela pergunta. Como eu falei, nós fizemos um modelo para fazer uma estimativa do número de casos, de casos graves. Claro, isso tem uma variação, uma faixa de variação muito grande. Eu, de novo, eu tomo, inclusive, do Imperial College, tem muitos outros centros importantes de modelagem, todos eles divergem quando publicam, o Imperial College sem dúvida nenhuma é um centro de muita excelência, mas eu creio que isso deve ser tomado apenas para fins de planejamento e para reforçar a ideia de que distanciamento social, ao reduzir a transmissão, evita casos graves e evita mortes. Eu não tomaria isso como uma previsão de quantas mortes efetivamente vão ocorrer. A taxa de letalidade, ela tem variado entre 0,8 até mais de 4%. A taxa de letalidade para uma doença como a Covid-19 não é muito precisa nunca. Por quê? Vamos pegar o caso da Itália. A Itália não percebeu que estava começando a ocorrer a transmissão. A Itália, quando percebeu, foi como uma explosão, porque foi a partir dos casos graves de mortes. Isso quer dizer que centenas de casos leves não entraram no registro nesse primeiro momento. Quando começa a explodir os casos graves, também ninguém se preocupa muito em contar os casos leves. Terceiro, toda doença que tem caso muito leve, como o Covid-19 tem, a gente sabe que perde casos, porque quem tem um caso muito leve não procura um serviço de saúde. Se a pessoa está só tossindo, por exemplo, não está com febre alta, não está com dificuldade de respiração, com dispneia, ela não vai não servir saúde. Então, o denominador da letalidade sempre está registrado. Enquanto que o número de mortes não, o número de mortes sempre é bem conhecido. Então, quando a gente olha essas letalidades muito altas, elas podem estar significando, em primeiro lugar, essa característica, o número de casos que está sendo registrado é muito menor do que o que realmente ocorre, e há estimativas que dizem que para cada um caso registrado, a gente pode ter seis a sete, estimativas que falam de oito a dez casos que não foram registrados. Quando a gente faz todas essas correções, a letalidade pode andar por aí com 0,1%, que é uma letalidade alta, não é uma letalidade baixa, principalmente se você pensar que com essa velocidade de transmissão nós podemos ter milhões de casos. é importante também ver que a letalidade vai variar de acordo com o acesso aos serviços de saúde. Se em um determinado país ou lugar a gente tiver os leitos de UTI e os respiradores ocupados, a letalidade vai crescer porque pessoas que precisam não vão ter acesso àquele equipamento ou àquele leito. Tem uma pergunta de Lúcia fluidos que transmitem o COVID-19. Lúcia, com importância em saúde pública a secreção respiratória. É claro, isso é uma pesquisa que achou nesse fluido ou naquele até hoje o que a gente sabe, com o conhecimento que a gente tem, secreções respiratórias são os principais responsáveis pela transmissão. deixa eu ver se eu consigo pegar o o que está no público chat, ok? Deixa eu ver aqui agora. Vou tentar responder todos aqui bem rapidamente. Atenção primária, Arturo Jordan, nessa fase de pandemia coronavírus, qual seria a sugestão de enfrentamento? Ainda que a gente possa comentar algo em relação ao auxílio de profissionais de saúde em residência médica. Arturo, eu acredito que a atenção primária precisa estar envolvida na resposta, porque nós vamos encher as salas de emergência, as UPAs, então a atenção primária tem que prestar orientação, tem que monitorar bem os idosos conhecidos que têm problema cardíaco com hipertensão, por exemplo, diabetes, então tem um papel da atenção, fazer uma triagem, formar a pessoa quando ela precisa ir para uma emergência ou não, então eu creio que a atenção primária ajuda muito a organizar de maneira racional o acesso. Mozar, Salles, meu amigo Mozar, um abraço, já você disse que não havia nenhum teste rápido, validado, aí pergunto, o Brasil está sendo inundado proposta de teste rápido somente neles. Mozar, cada país está comprando de acordo com a sua decisão, nós temos um fundo estratégico que faz compras coletivas, nós já dissemos aos países das Américas que nós não vamos comprar teste rápido usando esse mecanismo de compra regional, porque nós não conseguimos ter figurança da eficácia desses testes, ele, teste rápido, pode ser útil em algumas circunstâncias, em algumas estratégias, na própria estratégia que a Organização Mundial da Saúde lançou há poucos dias atrás sobre o uso de laboratórios, de testes de laboratórios em quatro diferentes cenários, quando só tem caso importado, até quando tem transmissão comunitária disseminada, não há, por exemplo, recomendação de teste rápido, porque, infelizmente, ainda não temos um teste rápido que a gente diga, esse pode ser usado para dizer se a pessoa está ou não com a Covid-19, ficou famoso o caso da Espanha, semana passada, quando encontraram um valor positivo de 30%, somente num teste, então tem que ter muito cuidado com o teste, quem está comprando deve exigir todas as provas que foram feitas para a documentação técnica daquele teste com base na especificidade e na sensibilidade do teste decidir para que ele vai ser usado, é para triagem somente, é para aumentar, por exemplo, o acesso em determinadas áreas, ou seja, tem que ter uma estratégia cuidadosa para evitar que o teste seja usado e as pessoas achem que deu negativo, podem sair do isolamento e isso terminar sendo pior do ponto de vista de saúde pública. Rubem, Schlin, Demage, Jarbas, eu sei quando você falou que não é um associado doença humana e animal, esse vírus, os doenças com a vida imutam, os animais peridomésticos não nos atingirem, a China seguramente vai mudar hábitos culturais de gastos humanos, sim, esperemos que sim, são hábitos culturais arraigados, mas mesmo quando não há, não é alimentação do animal, aí eu relembro, o H1N1, o contato, provavelmente o contato ali em pessoas que não é tão diferente na área rural de vários lugares da América Latina, infelizmente, a família que cria porco atrás de casa, galinha, etc., isso pode permitir ocasionalmente um contato vírus de influência com vírus de influência humana, com vírus da influência viária, com vírus da influência de suína. Então, seguramente que esse olhar de uma saúde é importante porque, concordo contigo, grande parte das ameaças de saúde pública que a gente teve nas últimas décadas foram vírus que pularam a barreira biológica. Tatiana Macell, oi Tatiana, um beijo. Bom dia, já existe teste que comprou se infectado adquirir imunidade ao novo coronavírus? A questão da imunidade, teste que diga isso, não existe, nem vai existir. O que nós sabemos? Doenças virais, em geral, elas dão alguma imunidade. A dúvida é por quantos anos? Para os primos e irmãos dele, o Sais e o Mace, isso variou de três a nove anos, mas ainda se está acompanhando a coorte das pessoas infectadas. O pressuposto que nós temos é que, pelo menos, por alguns anos, a pessoa vai ficar imune. Então, pode ser que uma pessoa não fique, aí a imprensa diz, ah, teve uma pessoa que testou. Isso é exceção. Pessoas com problema imunológico, nós sabemos disso, podem não desenvolver imunidade quando tomam vacina, quando tem a doença, mas na maioria das vezes, em saúde pública, a gente tem que basear a recomendação no que é a regra e não nas raras exceções. A gente trabalha com a hipótese, que é muito bem fundamentada em evidência científica, de que quem tem, passa a ter imunidade por um período. Isso, inclusive, serve de um critério rápido para profissional de saúde que testou positivo, com prova sorológica confiável, que tem já, teve contato e está imunizado, por exemplo, poderia voltar para o hospital, para a emergência, porque ele não estaria relativamente protegido. testagem massa com utilização combinada, teste PCR. Mozar já tem plataformas de PCR, a Coreia utilizou alguns que fazem 5, 10 mil, uma plataforma só, 5, 10 mil testes por dia. Então, é claro, a gente está baseado no que os países têm, o GeneXpert e a plataforma da Roche, que tem possibilidade de fazer algumas centenas e milhares de testes por dia a cada plataforma. Então, eu creio que é muito importante utilizar de maneira bem racional. A Alemanha e a Coreia fizeram, na pergunta de Mozar, a Coreia testou muito, mas não foi só testar muito, a Coreia aprendeu muito com os erros que ela cometeu durante a epidemia de méritos. Ela se preparou muito melhor, tem um dos melhores sistemas de saúde em termos de acesso de todos os países da OCDE, em termos de leito hospitalar, leito de UTI, e o pessoal estava muito bem treinado e muito bem preparado. Com estratégias diferentes, a Alemanha também tem muito mais disponibilidade de plataformas de testes de PCR. Por isso que é importante adaptar bem a estratégia com a realidade local de transmissão. É difícil prescrever para um país que está com transmissão muito forte para um país que está começando. O uso racional e essa ampliação do teste do PCR nesse momento é uma prioridade para a Organização Pan-Americana de Saúde. Por isso que a gente está trabalhando. Essa semana nós já queremos ter uma primeira oferta grande de testes de PCR, além dos mais de 200 mil que a gente já enviou. Rubem schlinder, 2019, peste suína, perdeu, epidemia, alguma relação? Não. Sem nenhuma relação dessa peste suína, que foi uma influência suína com a vida. Não há nada conhecido. Países que não estão fazendo testes em todos os suspeitos. Como interpretar modelagem matemática? De novo, modelagem, como disse o pai dos pais das modelagens, todas são erradas, algumas são úteis, algumas podem ser úteis. Eu não tomaria nenhuma modelagem quando a gente lê o artigo completo. A gente vê que tem vários cenários. O que se assume geralmente é importado de um país para outro. Então, há que olhar essas modelagens, eu diria, com muito cuidado, para não exagerar na resposta, nem minimizar. As modelagens têm dito até aqui que a gente pode tomar como certeza. Um, distanciamento social reduz a velocidade da transmissão. Então, isso é importante. Segundo, se não há essa redução na velocidade, o pico da transmissão pode extrapolar sua capacidade de leito de UTI de respirador. Acho que é muito importante utilizá-las para isso. A carga viral pode influenciar o aparecimento de casos graves em pacientes sem fatores de risco. Isso ainda está se respondendo. O que se sabe é que pacientes assintomáticos ou oligos sintomáticos, alguns que foram testados, não temos milhares de testes para dizer isso, eles têm uma baixa carga viral. O que explica ao mesmo tempo o fato de eles terem, por um lado, poucos sintomas ou quase nenhum sintoma e também explicaria o fato de eles serem relativamente fracos transmissores. Eles não teriam um papel muito forte na transmissão. Melhor medida implantada, Carla Bonfim pergunta, que obtiveram essa adembriga, especialmente de idosos infantis. Já tem recomendações, Carla, sobre isso, acho que do próprio Ministério da Saúde é que tem muito cuidado, principalmente com as ilus de idosos. A gente teve aqui no estado de Washington, nos Estados Unidos, um surto com consequências muito graves, muitas mortes, porque é uma população muito vulnerável. Então, limitação de visitas, medidas adicionais de separação, de proteção dos profissionais, tem todo um conjunto de medidas que tem que ser adotadas para evitar surtos nesses locais. Prisões, as ilus, são lugares de muito risco que tem que ser olhado com muito cuidado. Orientação quanto ao uso de EPI. Adriane pergunta. Não, nós temos, Adriane, você entrar no site da OMS, da OPS, há duas recomendações básicas, uma para profissionais de saúde, que tem procedimentos normais, entre aspas, consulta, triagens, que estão fazendo atendimento, que são, é máscara cirúrgica, é o gorro, é a luva, a avental, etc., e uma recomendação para profissionais que fazem procedimentos capazes de gerar aerosol, como intubação. Aí tem que ser a máscara N95, tem que usar o protetor ocular. Então, essa recomendação, inclusive, com desenhos, como vestir, etc., está bem disponível no site da OPS e da OMS. Bom, a Genival pergunta para o segmento da OPS em relação à condição que o presidente do Brasil vem tendo. Olha, nós não fazemos, Genival, uma avaliação do país durante a epidemia. O nosso papel é fazer recomendações técnicas. depois da epidemia, fazemos avaliações, fazemos, inclusive, com profundidade no país o que é que deu certo, o que é que deu errado para aprender para as próximas. Agora, as nossas recomendações são muito claras, mas nós não mudamos recomendações porque um presidente de um país ou de outro pode concordar ou discordar. Nós fazemos recomendações baseadas na ciência, não sofremos pressão política para isso. Sabemos que o Covid-19 é uma enfermidade preocupante, grave, porque, apesar da maioria dos casos serem leves, a gente vai ter um número de pessoas importantes procurando hospital, leitos de UTI, respirador, distanciamento social, sim, reduz a velocidade da transmissão. Isso não há dúvida no mundo de hoje e quem se baseia em ciência tem que levar isso em conta das suas recomendações. genival também pergunta inovar pandemia, sugestão em nível de atenção. eu creio que telemedicina e teleconsulta, por exemplo, seriam muito importantes. Eu sei que o Brasil tem uma dificuldade porque o Brasil não regulamentou ainda, não havia regulamentado a telemedicina, o Ministério da Saúde corretamente fez uma regulamentação semana passada e isso pode ajudar a não sobrecarregar os serviços de saúde com casos leves. Carla fala ainda a questão de higienização, a paramentação. Bom, comissões de controle de infecção hospitalar tem que ficar muito atenta, treinar o pessoal, isso a gente vem recomendando desde o começo da pandemia. Isso realmente é muito importante, Carla. Bom, o Mozart está dizendo que tem várias propostas, tem que ter cuidado, Mozart, de novo, vários desses testes têm um desempenho muito fraco. Os dados podem promover uma falsa sensação de segurança porque muita gente vai se testar negativo e na verdade tem o Covid-19. Esse é o maior risco. Prima pergunta, cuidado com os profissionais, profissionais de saúde é o equipamento de proteção, Juliana, eu acho que é muito importante o treinamento de como usar, regras para tentar evitar os riscos, aplicar os programas de prevenção e controle de infecção nos ambientes hospitalares, seguir na recomendação do Ministério da Saúde, da OPAS, da OMS, da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar e testar. Profissional de saúde que teve contato sem equipamento adequado com um paciente ou que desenvolve sintomas deve imediatamente ser testado e colocado em isolamento. A transmissão dos consultórios odontológicos se tem dado estatístico desconheço, Genival, mas o risco deve ser igual, semelhante ao que nós temos e há que usar também os equipamentos de proteção por parte dos dentistas para evitar. Pergunta também a Carla, uma situação hipotética, catastrófica, existe um critério de prioridade para tomar decisão? Não. Não sei se é para dizer assim, quem deve ir para a UTI ou não, não fazemos esse tipo de recomendação, isso eu acho que cada serviço tem que fazer. O que nós estamos recomendando é que isso pode ser um cenário imprevisível, então preparemos-nos para ele, seja com todas as medidas de crescimento rápido de capacidade, no caso do Brasil uma boa integração entre setor público e privado, por exemplo, pode aproveitar leitos que hoje em dia não estão tão utilizados e transformá-los rapidamente em leitos para atender os pacientes. Adiante. Paulo Galo, subtransmissão vertical e horizontal. A experiência é baseada em plantão. Paulo, não tem ainda uma prescrição segura, baseada em evidência científica que diga pode fazer só numa parte, isso tem que avaliar bem o que está ocorrendo. De novo, a transmissão em São Paulo é diferente da transmissão no Acre nesse momento. A transmissão no Acre é diferente da transmissão em Pernambuco. Eu acredito muito que as autoridades, a Secretaria de Saúde de Recife, a Secretaria de Estado de Saúde estão fazendo um acompanhamento diário dos casos e aí se toma a decisão baseada na curva que está acontecendo. Ou seja, se o número de casos tomando, a data de início de sintomas está crescendo e está começando a pegar uma velocidade de transmissão comunitária, tem que tomar medidas mais duras de distanciamento social para evitar que esse crescimento dos casos leve à sobrecarga de UTI e à falta de leito. Agora, isso não é uma prescrição geral, isso tem que se adaptar à realidade de transmissão. Maria do Carmo Menezes pergunta se incentiva em relação a ventiladores para pacientes com apenas um respirador, desconheço, Maria do Carmo, então não vou fazer recomendação sobre isso, acho que não há recomendação sobre isso por parte da OMS, porque eu sei que tem muitos hospitais testando maneiras de utilizar melhor recursos, inclusive máscara M95, tem várias recomendações para reutilização, mas não, por enquanto, sobre essa questão específica, eu não tenho orientação. Bom, acho que tem mais perguntas, a gente tem que ir acabando aqui. Em abrigo, eu já falei, atenção primária, acho que para todas as irmãs, quem casa e sintoma é moderada, se procurar um serviço de saúde. Paulo Góes, eu acho que isso depende da situação, mas quando você está no começo da transmissão, claro, todo caso que você puder detectar, é importante, então dizer para eles no serviço de saúde, claro que é muito relevante, mas tem muitos lugares que para evitar sobrecarga no serviço de saúde, a possibilidade de transmissão, estão fazendo uma coisa mais simples, a pessoa que tem sintomas, sintomas leves, fica em casa, o máximo de auto isolamento possível, e o serviço de saúde vai até lá colher o material para testar, ou seja, esse tipo de atitude permite o que a gente quer com o teste, detectar, e atrás do vírus, como se diz, detectar os casos, os contatos, isolar para conseguir reduzir a velocidade da transmissão e ao mesmo tempo não sobrecarregar os serviços de saúde. Em ambiente odontológico, eu já falei sobre isso, são as mesmas recomendações, a Organização Mundial de Saúde está trabalhando para aumentar o número de recomendações, mas principalmente com o risco de transmissão. profissionais de odontologia, por uma parte, eles já utilizam, pelo risco da transmissão, principalmente do HIV, de vírus de hepatite, em geral, eles já utilizam medidas bastante cuidadosas de não ter contato com secreção dos pacientes, proteção de olhos, máscara, luvas o tempo todo, aventais, isso é dentro, utilizado em procedimentos que não produzem erosóis, tem capacidade de, efetivamente, proteger o profissional. Procedimentos que podem produzir erosóis, aí tem que utilizar outros equipamentos que impeçam o contato com a erosóis, porque, nesse caso, só a máscara cirúrgica não é segura. O Conselho Federal de Medicina e o Conselho Regional também liberou, o que eu acho que é bom, o Brasil estava atrasado nisso há muitos anos, e eu creio que foi uma boa medida do Conselho Federal, do Conselho Regional, do Ministério da Saúde, porque é uma ferramenta muito importante. Patrícia Nelly, o Carnaval contribuiu? Não, Patrícia, porque naquela época o Carnaval não tinha transmissão comunitária no Brasil. Quando a gente olha os dados do Brasil, foi um efeito diferente, né? As pessoas que aproveitaram o Carnaval para viajar para a Europa, quando voltaram, trouxeram o vírus com ela, né? Claro que agora, quando há transmissão comunitária, qualquer aglomeração deve ser evitada, mas naquele momento, a gente tinha transmissão comunitária praticamente só na China e alguns países da Ásia, nem na Europa, a transmissão na Europa estava começando, na Itália, principalmente, mas naquele momento, até aqui, eu não vi nenhum dado epidemiológico de que o Carnaval no Brasil ajudou a transmitir. As pessoas que voltaram, sim. Aqui nos Estados Unidos, o Carnaval que tem em Nova Orleans, o Mar de Grá, como lá tinha transmissão comunitária, eles estão achando que pode ter, porque pode ter tido um papel, estão aparecendo casos em cidades pequenas de pessoas que foram para Nova Orleans para aproveitar o Mar de Grá, mas não parece ter tido um papel importante no Brasil até agora. Sintomas de problemas gastrointestinais. Sim, se refere também a alguns sintomas gastrointestinais, mas o mais importante continua sendo a tosse, né? Tosse seca, febre, que não é obrigatória, e como sinal a perda de olfato e de sabor, né? E principalmente como fator de agravamento à dispneia. A dispneia, dificuldade de respirar, é o principal fator de preocupação em um paciente. A Jurema fala do ensimento dos colaboradores, auxilidade do colega, vizinho, necessidade de afastar, evento morte, escalar, treinar, dividir a tarefa. No final de semana, os ortopedistas foram profissionais para dar... É, Jurema, muito importante, eu vi um dado também preocupante, o número de profissionais do Albert Einstein que foram infectados, meus... Minha solidariedade total, meu apoio para os profissionais de saúde que nós não podemos parar, né? Isso é muito importante, sem dúvida nenhuma, mas é importante também se proteger. Então, eu creio que é importante utilizar bem os equipamentos de proteção individual, priorizar nos testes, na testagem de profissionais de saúde e outras estratégias que podem ser tomadas para que esses profissionais se mantenham sem o COVID-19 e possam continuar atendendo bem a população. Mozart fala que o governador de Nova York está testando os respiradores com adaptadores. Ontem, ele relatou que mil pacientes durante o bairro de Nova York estão encontrando falências no número de respiradores e que a impressa, a empreendedora está sendo testada. Sim, há muitas startups que estão começando a fazer respiradores mais simples para casos menos graves, mas que podem desafogar os respiradores mais complexos. Aqui nos Estados Unidos, as empresas, as fábricas de automóveis foram, dentro desse ato de economia, de guerra, como se fala, a Fó, a GM, começaram já a fabricar respiradores. Eu creio que isso, sem dúvida nenhuma, pode ser um problema. No momento, a gente tem, aqui nos Estados Unidos, só o estado de Nova York. Talvez pela densidade populacional, a cidade talvez mais densa do mundo, Nova York, talvez é uma das mais cosmopolitas do mundo, muito contato com a Ásia, com a Europa, com tudo. Lá a gente está tendo uma situação que ainda não é observada em nenhum outro estado. Mesmo no estado de Washington, que começou com surtos importantes a capacidade do serviço de saúde, continua bem preservada. Meus amigos, eu acho que está na hora de terminar porque eu tenho uma outra teleconferência agora. Queria agradecer muito ao INIP essa oportunidade, agradecer as perguntas, desculpem se não temos ainda respostas definitivas para algumas coisas, mas como que a gente sabe, já é possível fazer boas recomendações para os indivíduos e boas recomendações para as sociedades. Eu queria agradecer muito para todos os meus amigos do INIP e as pessoas que participaram nessa teleconferência. Muito obrigado. Um abraço virtual a cada um. Jardas, nós que agradecemos e toda a direção do INIP agradece pela sua prontidão nessa hora. Lembramos que esse convite nós fizemos a você antes, bem antes de estar se falando sobre o COVID e foi bem importante que o palestrante tenha sido você. Muito obrigada. A direção deixa o certificado, é um certificado virtual, mas nós vamos entregar na primeira oportunidade. Um forte abraço e que em breve a gente possa estar juntos e se abraçar com afeto o INIP.